E outro país que em breve vai às urnas é o México. Neste domingo, foi realizado um ato de apoio ao candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador. Nossa correspondente, Paula Monaco Felipe, esteve na Praça Central da Cidade do México e nos mostra como foi essa atividade. Milhares de pessoas chegaram aos óculos da Cidade do México para participar da manifestação. Convocada através das redes sociais em apoio ao candidato da esquerda para a presidência, Andrés Manuel López Obrador. Isso é uma Assembleia Popular, isso é uma Assembleia Cidadã, isso é uma Assembleia do Povo. Em um pequeno palco, homens e mulheres lançaram mensagens de apoio. Vamos defender o voto de todos, porque essa é a expressão da soberania popular. Entre os presentes estavam importantes intelectuais e artistas de vários partidos de esquerda que apoiam o candidato. Eu realmente acho, estou convencida que ele é o homem, é a pessoa, é o político, o candidato. O ser humano que entende esse país, que o conhece profundamente, não vai nos enganar. Temos a possibilidade de fazer nosso voto valer em um dia, seis anos. Temos a possibilidade de dialogar. Temos um homem que entende as causas da violência e não apenas pretende combatê-la com violência. Também participaram algumas pessoas que o candidato já anunciou que fariam parte do futuro gabinete, como a importante escritora Helena Poniatowska. Há muitos planos. Em primeiro lugar, eu acho que é dar grande importância aos jovens. Em primeiro, são jovens do México. O segundo é o emprego, que tem muito a ver com a cultura. E o terceiro é levar essa cidade imensa à província, descentralizar tudo. Imensa à província, descentralizar tudo. Poucas vezes, um político mexicano conseguiu lotar os óculos da capital. Mas a manifestação também foi realizada em outras cidades do México, na Espanha, na França e em outros países do mundo, por fazer parte de uma jornada global de apoio a López Obrador. Paula Mônico Felipe, Telesur, Cidade do México.